Música Oiê pessoal, sejam bem vindos a Polilândia Eu sou a Poli e pessoal, sexta-feira Com feirinha no Roblox Gente, eu vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo Corre pra cá, porque tem feirinha, gente E é assim, é um fone lindo e maravilhoso, gente Super estiloso, tá muito top E olha só, vamos chegar aqui no mapa da Nars, gente Esse mapa tem dado uns itens bem legais A gente vai clicar aqui, ó, no presente Vamos aqui, ó, em promo code, gente E aqui nós vamos digitar Nars 2022 Vamos clicar aqui Ó, ganhamos o emblema, gente E o nosso item vai pro inventário Bora lá pra gente conferir Beleza, pessoal Tô aqui no meu avatar E olha só esse fone Se não é, gente Uma loucura Gente, a feirinha tá demais Corre pra cá Fica ligadinho aqui na Polilândia E eu espero vocês pro próximo vídeo Até lá, pessoal Tchau 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 Tchau